E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, novidade sobre o Ark, galera, saiu aí uma gameplay na gringa pra iOS, tá galera? Se você fez o pré-registro, fica atento no seu e-mail aí que pode tá chegando novidades pra vocês, tá galera? E se você ainda não fez o pré-registro, eu vou deixar o link aqui na descrição, no final desse vídeo aqui eu vou mostrar mais ou menos como é que faz o pré-registro, tá galera? E vou deixar o link do vídeo que eu postei, mostrando como que faz o pré-registro certinho pra iOS, tá galera? Você que é Android pode fazer também, vai que ele mandou pro seu e-mail, eu inclusive até dei uma olhada no meu e-mail, mas não chegou nada, tá galera? Não chegou nada, infelizmente o verão ficou pra trás, mas antes de eu botar pra rolar aqui esse vídeo aqui, eu gostaria de dar os créditos pro gringo, o canal dele vai ficar aí na descrição, tá galera? Porque ele trouxe a gameplay nada mais justo que os créditos são dele, tá? E depois vocês dão aquele like, 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 arrebenta no like aí, valeu? Se inscreve no canal e marca o sininho e vamos botar aqui pra rolar essa gameplayzinha aqui E eu vou falar pra vocês o que eu acho aqui, o que eu tô vendo aqui de interessante, tá galera? Apareceu a paradinha ali em cima, mas deve ter sido uma edição dele, olha isso, tem uma Jane aí, ó, uma mulher top, olho verdão E aí, mexendo no bico, mexendo no bico ali, toda suja, né? Toda maltrapilha, né? Claro, na época medieval, outro, parece até um primata ali, mano, dos bichos sinistrões, tá vendo? Tom, beludão, ah não, ali já vem com o nome, o nomezinho ali em cima ali, ó, galera, olha isso aí, a cara ali toda enrugada, né? Na época antiga, cara, aí você escolhe o nome que tu quer ali, tá? Vem como não Aí aqui em cima aqui, galera, vocês pegam e colocam o nome de vocês aqui É, até então, tá legal, tá bem parecido com o do PC, tá galera? Eu tô pensando em comprar o do PC pra trazer pro canal, tá galera? Esse jogo aí de PC topzera demais Deixa no comentário o que vocês acham, tá galera? Olha isso aí, o começo aí, tá bem maneiro, ó Só que tá à noite ali, ó, tá vendo? Tá bem escuro, tá? Os gráficos tá meio... Meio estranho, assim, não tá 100% full Olhando bem aí, ó, a caminhada dele aí, ó, galera, ó Beleza, primeira pessoa, né? O jogo tá em primeira pessoa Vamos ver se vai ter segunda, é... Vamos ver se vai ter terceira pessoa no jogo, tá? Tem uma ervazinha aí, já tá pegando ali Apareceu uma mensagem, achei top Cara, muito show de bola Esse jogo vai dar o que falar, cara Esse jogo vai ficar ali É... o PUBG O Fortnite E esse jogo vai ser os três mais baixados da Play Store Vocês vão ver Vai reinar, cara Eu tô curtindo, eu tô achando legal, hein? Olha só, tem um dinossaurozinho ali Será que ele vai cair? Ele só tá na mão, né, galera? Ele só tá na mão A munheca dele ali embaixo, aí, ó Tem uma parada, uma torre lá Vocês viram a torre? Ah, ó Vamos ver aí, ó Vamos ver, ó Tem uma setinha ali embaixo Tem umas paradinhas ali embaixo, ali, ó Não sei que mensagem aquela que tá aparecendo aí, ó Dubla Ah, pra pegar as paradas, né, galera? Pra pegar as paradas, beleza Vamos ver, vamos ver o que que... Ele vai fazendo essa gameplayzinha aí, tá, galera? Acabando a gameplay Eu vou tá trazendo uma novidade pra vocês De como se registrar Repara aí, galera Que ele tá dando soco ali, o quê? Tá meio escuro Parece que tá uma parada de madeira, né, galera? Não tem como ser a rocha, né? Pode que pode ser o que isso Olha isso O movimento tá... Tá maneiro o movimento Tá legal Tá certinho Na hora que dá a porrada ali Na parada ali O movimento fica perfeito, hein, galera? Perfeito mesmo Um pouquinho lento, mas... É a primeira gameplay, tá, galera? A primeira gameplay E vamos ver Vamos ver aí O áudio tá perfeito O áudio tá delicioso, cara Brota o like aí, galera Arrebenta no like Vamos ver aqui, ó Isso daqui é um bambu, ó Tá vendo aí, ó? Ó, a parada maneira aí, ó A construção dela Tá vindo um dinossaurinho ali Miudinho, galera Tô só... Rapaz, tá dando um burro Olha isso, galera Ha, 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 moleque Aparece ali Em volta do corpo do dinossauro Ela vai meter o pé Quase atrás dele Quase atrás dele Deixa ele fugir, não Deixa ele fugir, não Que vai dar uma carnezinha Beleza, socorro Matou? Não, matou Matou, matou Olha lá, matou Vamos ver se vai dropar Matou nada Caraca, bugou, galera Olha lá Bugou o barco Primeira gameplay Não adianta Não adianta É zoado mesmo, tá? Tá em beta Vamos ver aí Eu vou dar uns pauses Vim aí Com as paradas Que eu achei interessante Olha aí esse dinossauro aí, galera Muito top Olha isso aí, galera Inventário aí, ó Tá tudo em inglês Tá, inventório Beleza, ó Tá clareando o dia Parece que tá clareando, ó É um bicho Grandão Perto de tudo Olha lá Ele bateu lá Ele bate E o Aquele dinossauro ali Meteu o pé Pensei que atacar ele Não atacou A basezinha dele ali Viu ali, galera A base Aí esse daí Já é carne de pescoço Tá, galera Tubarão não sabe O nome é do dinossauro Mesmo porque Eu curto demais Mas nunca me aprofundei Tá, galera Eu só conheço aquele Ih, rapaz Ó, como é Viu? Agora ficou insana Bagulho aí, ó Galera Eu ouvi dizer Que ia ter terceira pessoa Não estou vendo Terceira pessoa Só tá jogando Em primeira pessoa Vamos ver se de repente Tem como mudar Tá, galera Até então Na tela ali Eu não estou vendo Nada de primeira De terceira pessoa Que dê pra mudar, né, galera Vamos ver aí, ó Vamos ver, ó Ainda tem vídeo Ainda pra rolar, tá, galera Tem vídeo pra rolar Tem um minuto e quarenta Ainda pra rolar de vídeo Show de bola Vamos ver aí, ó Isso aí, ó Tá voltando aí Tá tentando lutar Com aquele Dinossauro ali Só com aquele ali A carne de pescoço, tá Tá agachado ali, ó Pra tentar surpreender O dinossauro Mas vai meter o pé Vai meter o pé Porque não dá pra encarar Aquele ali, não, tá Ali embaixo ali tem Aquele raiozinho ali De energia Tem a setinha pra cima Que eu não sei Que que é, tá, galera Não tem nenhum movimento Na tela de De controle Será que vai ser Só arrastando o dedo Agora que São elas, tá, galera Aquele lá gigantão lá, cara Aquele lá É grande mesmo, mano Vamos ver aí Vamos ver, olha isso Caraca, muito top, tá, galera Muito top Os gráficos Tá meio escuro, tá De repente A gameplay que ele fez Ele não tem um bom gravador, tá O jogo de Eu tô sentindo que o jogo Tá rodando legal, cara Tá dando uns lagzinhas Assim, umas travadinhas Mas o jogo tá firme Pra primeira gameplay Da galera aí, ó Não sei se é a própria empresa Que disponibilizou esse vídeo aí Ó Vamos ver a água, galera Vamos ver a água aí, ó Olha isso A sujeira em cima da água E por baixo Mais limpo Entendeu? É, tem que ver Tem que ver Não dá pra ver legal Os gráficos Não dá pra tirar uma conclusão Legal Alguém Algum bicho atacou ele Ali, matou ele Top demais, galera Deixa no comentário aí O que vocês acharam Vou apertar um pausa aqui Que chegou no final Deixa no comentário O que vocês acharam Eu achei espetacular, tá Esse jogo vai ser top É bem parecido mesmo Com o do PC Muito parecido mesmo Tá, galera? Então deixa no comentário aí Vamos lá pra gente ver A nossa A nossa parada aqui Da beta aqui, tá, galera? Do registro, tá, galera? O site esse daqui Vai ficar o link aí na descrição E vai ficar o link do vídeo Que eu postei antes De como fazer o pré-registro Tá, galera? Aqui e tal Já fiz a tradução aqui Vocês vão clicar aqui, ó, galera, ó Beta registro Beleza? Vai ser direcionado Vamos ver se não vai travar, né? Porque esse site aqui Tava fora do ar Mais cedo Mais meia hora atrás Tava fora do ar Beleza? Olha isso, galera, ó Tá vendo aqui, ó Beleza, ó Formulário de inscrição Beta fechada, tá? Vai abrir essa parada aqui, ó Teu formulário aqui É só a gente pegar Se tiver pelo PC Traduzir O ideal seria você fazer pelo PC Tá, galera? Pelo PC Dá pra você traduzir de boa Tá, galera? Selecione seu dispositivo É mais provável Que os jogadores Já possuam dispositivo Pai, tu aqui, tu escolhe, né? Se o teu não estiver aqui É iOS, tá, galera? Esse pré-registro é iOS Mas você pode registrar também Pelo Android, tá, galera? Faz um teste aqui Só você pegar e trocar E colocar o nome do seu aparelho Aqui, tá, galera? Aqui tu vai colocar seu nome Aqui tu vai botar sua data de nascimento Beleza? Aqui você vai botar em Que país você vive Aqui o fuso horário, tá, galera? Brasil Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês O fuso horário nosso aqui, ó Pra vocês não... Cadê? Já não tem mais aqui O fuso horário nosso? Argentina, pá Ou eu não tô achando, cara? Ih, moleque! Não tem fuso horário do Brasil? Vamos ver Pá Mas tinha, hein, galera? Mas tinha Quando eu fiz o vídeo Tinha De repente é porque Eu não tô enxergando Eu não tô conseguindo ver aqui Direito aqui Aqui, ó Brasil aqui embaixo Aqui, caraca Boladão, ó O fuso horário do Brasil Aqui, horário do leste, tá, galera? Aqui você vai informar O e-mail que você quer Receber a notificação Da... Do pré-registro, tá, galera? Ó, aí aqui, ó Você está disposto A assinar um acordo De... Confidencialidade? Sim, coloca sim, tá? Por favor, forneça O e-mail associado A seu ID da Apple Beleza, galera? Se você tiver Um e-mail da Apple Você coloca aqui, tá? É obrigatório, beleza? É obrigatório Todo mundo tem, né? O e-mail da Apple É a mesma coisa Do e-mail da Play Store, tá, galera? Por favor, forneça Seu nome de usuário Para o fórum Do... Do ARC, tá, galera? Vai ter que informar Tipo assim, eu informei Tubarão É... Ponto Yt Tubarão YouTube, tá, galera? Informei aqui, ó Você já testou o jogo ontem? Antes você coloca aqui Que você já fez no jogo Se você já testou, não Beleza? Quantas horas por semana Você espera poder Contribuir com a beta? Aí aqui Tu escolhe aqui, ó, galera Eu escolhi de 5 a 10 Se eu não me engano Agora se você for Radicore aí Jogar direto mesmo Você escolhe aqui, ó 20 ou mais O ideal seria aqui, ó De 5 a 10, cara Eu acho que eles olhariam Diferente pra você, tá? Você já jogou atualmente o ARC? Se você já jogou no PC O ARC atualmente Você vai colocar assim Se você não colocou Nunca jogou Coloca não Eu coloquei não, tá? Mas tô querendo baixar Vai depender de vocês aí Quantas horas você já jogou ARC, boba Eu coloquei essa daqui Por quê? Eu coloquei essa Porque eu nunca joguei, tá, galera? Eu nunca joguei Agora se você jogou Mais de 500 horas Só colocar aqui, ó Mais de 500 horas Aí é top Aí é top Porque a beta é fechada Então nem todo mundo Vai conseguir, beleza? E aqui, ó O quanto tá animado Para experimentar O ARC survival Pá, beleza Beleza Aí tu coloca a DR Logo aqui e envia, tá? Envia a proposta Galera Eu espero aí Que vocês tenham gostado Aí do vídeo, tá? Espero mesmo de... Deixa eu botar pra rolar aqui Eu espero aí Que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa no comentário O quanto vocês Estão satisfeitos Com essa informação aí Tamo junto Abração Fui Fui